Olá, oiê! Mais uma vez, na semana, nosso altar de Exu, a força que rege a casa, o primeiro, né? O que tá na porteira, o que tá sempre aqui em extrema vigia, cuidando dos meus filhos de santo, cuidando dos caminhos, cuidando de quem passa pelo portão, cuidando da nossa vida financeira, mas Exu sempre nos pede que nós tenhamos sempre que caminhar, temos que caminhar, gente. Vamos sempre caminhar com Exu, porque não adianta ele abrir o caminho se você não caminhar, não adianta. Temos aqui também nosso pai Ogum, o Mejê, nos livrando de todos os males, Ogum sempre com as suas ferramentas, com seus afazeres, Ogum é aquele que não deve ser incomodado por qualquer coisa, porque é um orixá de extremo movimento, de extremo trabalho. Então, essa dupla, né? Por assim dizer, é que rege nossas vidas, logo quando entramos em qualquer casa de Camomblé. Então, sempre manter limpo, sempre manter bem cuidado, para que o orixá sempre responda. La Reixo Ogum, o Guiñê.